Felizes 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 Seus caminhos Do trabalho de Tuas mãos Há de viver Serás feliz Tudo irá bem Felizes os que temem o Senhor Felizes os que temem o Senhor A Tua esposa é uma madeira bem fecunda No coração da Tua casa Os Teus filhos são reventos de oliveira Ao redor de Tua mesa Felizes os que temem o Senhor Felizes os que temem o Senhor Felizes os que temem o Senhor Felizes os que temem o Senhor